Oi, amigos! Eu sou a Mari e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Então, como vocês puderam ver pelo título do vídeo, eu estou começando mais um journal. Um mini journal. Então, eu comprei esses caderninhos mini aqui. Eles são muito pequititos. Eu comprei eles na Minissot e daí eu fiquei com muita vontade de começar a usar eles. Mas, um deles eu vou botar para sorteio. Eu acho que eu falei em alguma parte do vídeo lá já, mas enfim. Então, fiquem ligados lá no meu Instagram, arrobaJournalLimMari, porque vai ter sorteio. E aí, eu fiquei com muita vontade de começar um journal pequenininho. Para quando eu não quiser escrever muita coisa, assim, quiser colar polaroid ou só tacar adesivo numa folha. E, óbvio, né? Gravei para vocês. Então, eu espero que vocês gostem de acompanhar o meu processo. Eu encapei um dos caderninhos. Tanto que vem quatro e aqui só tem três. Então, eu encapei, eu mostrei como eu fiz a primeira página. Ficou bem legal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, vamos lá! Ficou bem legal. Começando mais um journal, porque sim. E aí, só trouxe algumas coisinhas aqui para poder usar. Eu imprimi também duas folhas inteiras de polaroid e uma adesiva com uns recortes, como se fosse adesivo, sabe? E os caderninhos estão aqui. E aí, óbvio, né? Tchau, tchau Tchau, tchau A gente ficou assim É, mais ou menos, né Aqui dentro também não tá tão Acabando tão perfeito Mas depois eu vejo o que eu faço Enfim, pra mim tá bom, sabe Agora eu vou cortar As um milhão de polaroids que eu imprimi Eu não imprimi elas Num tamanho de polaroid normal Eu imprimi elas um pouquinho menor Porque né Um caderninho pequeno Mas é isso Vamos cortar Música 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 Ficou assim a capa. Aí eu tô bem apaixonadinha, ficou muito fofo. Aqui não dá pra ver direito, mas eu coloquei escrito Mari. Mas enfim, achei muito fofo. Música 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 Vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês como ficou... A primeira página. Só escrevi aqui coisa... coisa básica. Mas aí ficou assim aqui, depois eu vou escrever a data que eu comecei, que eu sempre escrevo nos journals, mas não sei, depois eu escrevo alguma coisa aqui. E foi assim, gente, ele não fica fechado. Eu vou ter que usar esse negocinho pra deixar aqui nele. Mas eu tô apaixonada, sério. Ficou uma graça, uma gracinha. Bom, amigos, vamos abrir essa cartinha gigante que chegou aqui pra mim. Botinha de persona. Ai, eu tô apaixonada. Muito fofinho. Tchau, tchau, tchau. Ai, que lindo. Gente, olha isso aqui. Gente, lindo demais. Sigam a Raquel. É um terram de fake love. Vocês estão entendendo? Música Bom, amigos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um like no vídeo pra poder me ajudar. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto